Frio Frio As portas já estão abertas pra você O seu lugar ninguém vai preencher Você não é qualquer homem, é o meu espelho Frio O mundo é tão pouco pra você Diante do que eu posso te oferecer Te amei de tal maneira que não dá pra te esquecer Não dá, não dá Filho Não dá pra casa É uma festa muito lida Esperando por você Nossa Te amo E o jeito que ninguém Sabe amar você Filho O seu pelo eu quero respirar Ouvi suas confinesse Te abraça Sei que você pode em mim confiar Filho Eu não desisto nunca de você Vem ver uma morte pra não te perder Meu amor é sem fronteira Pra encontrar você Pra encontrar você Filho Volta Pra casa É uma festa muito linda É uma festa muito linda Esperando por você É uma festa muito linda De amor E o jeito que ninguém Sabe amar você É uma Volta É uma festa muito linda É uma festa muito linda É uma festa muito linda Esperando por você Filho Volta Te amo E o jeito que ninguém Sabe amar você É uma festa muito linda É uma festa muito linda Não me esqueça E o jeito que ninguém É uma festa muito linda Isso era muito linda É uma festa muito linda Solidar Se inscreve